Olha só quem está olhando para a gente, sim, um Hippo Rex. Ele está bem aqui, junto com um Tiranossauro Rex. Eu vou tentar chegar perto dele, vamos ver se o nosso Galimimus Trollador Jr. irá conseguir derrotá-lo. Obviamente não, porque a gente ainda está no começo da zoeira. Olha ele aqui perto. Vamos chegar cada vez mais próximo, tentar dar uma zoadinha de leve. Será que dá bom a gente zoar? Você está falando sério? Claro que não, né? Por enquanto. A gente não tem toda habilidade. E olha só ele aqui. E aí, Hippo Rex, como é que você está? Mandou um grunidinho para mim. Mandaram amizade, ficaram com medo do Galimimus Trollador. Olha o medo da galera. Vamos seguir aqui eles. Provavelmente estão em uma expedição e a gente está junto aqui. E vamos indo. Tem até Carnotaurios aqui em volta. Todos querendo seguir aqui o Hippo Rex, que está como monarca. Como eu ainda não tenho toda aquela habilidade de zoeira que o Galimimus Trollador tem quando ele está na fase adulta, a gente aqui por enquanto só vai aprender, velho. Só vai ficar com eles aqui. Eu poderia até estar trollado de alguma maneira. Olha o tamanho do cara. O dedão dele aqui é do meu tamanho, praticamente. Macacos me mordam, Roy. Ele está indo. Vamos embora. Vamos seguir o Meliante. Vai para onde? Olha lá o Ava correndo desesperado, coitado. Está tonto, velho. Só deveu o Hippo. Não, o Hippo Rex está indo embora. Volta aqui. Eu já estou cansado. Não, vou perder ele de vista. Nossa, olha os carros passando. Já passou que nem um flash aqui do meu lado. Não. Tá, vou deitar aqui. Fazer o quê? Foi embora já. Vou recuperar pelo menos um pouquinho. Ele fora de uma vacilão. Mais tarde. Aí, beleza. Conseguimos alcançar aqui o Tiranossauro Rex Hippo. Está todos os outros Carnotauros aqui em volta. Tem também o Tarraptores. E olha só ali do ladinho. Tem mais um Tiranossauro Rex Hippo. Nossa, velho. Será que vai ter batalha aqui? Chegou um Tiranossauro Rex gigante. E olha, está vindo. Olha só, velho. Olha só. E o Hippo está acompanhado do outro Tiranossauro Rex. É uma loucura agora. Ih, rapaz. Vai ter batalha, será? Vou mandar amizade aqui. Por favor, piedade. Eu ainda sou um Galimimus trollador inicial. Estou na fase de começo. Por favor, não me ataque. Ih, vai ter batalha. Estou sentindo aqui. Estão ali, ó. Para dois. Só observando. A gente vai pegar ele. Por quê? Porque ele é mau. E a gente? É mau também. Parece que o Hippo Rex está pedindo socorro. Ih! Vamos ver o que está rolando. Todo mundo correndo. Ih, rapaz. Será que está tendo batalha? Vamos embora. Vai, 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 vai. Vamos catar ele. É a nossa chance de derrotar o Hippo Rex. Eu tenho um probleminha. Ai, ai, ai. Estou escutando o Uta aqui em volta. O Uta tentou me morder. Ele passou do meu lado e tentou me morder. Socorro para o Hex. Legal que eu quero só eliminar ele, mas pedir socorro. Você não vale nada. Mas pelo menos agora aqui, ó. Eu estou com o meu pai. E aí, Gali. Estou contigo. Aí, ó. Fique comigo, por favor. Me proteja dos Utaaptores. Eles querem me pegar. Vamos continuar seguindo aqui por enquanto. É migração. Migração dos Hippos. Hippo Rex, na verdade. Eu já estou aqui na cola do Hippo Rex. Parece que de fato é uma migração. Ele está olhando para mim para ver se eu estou conseguindo acompanhar ele. Relaxa aí, Hippo Rex. Estou pertinho. Pode ir. Estou cansado aqui, mas não tem problema. A gente aguenta. É uma longa caminhada. Eu até estou aqui, ó. 0,28. Caraca. Falta bastante para a gente crescer ou pelo menos chegar na fase subadulta. Mas vamos indo aqui na fé. Olhando em volta para ver se tem mais algum outro Hippo por aqui. Mas aparentemente não. Vamos continuar correndo. Vamos embora. E está tendo gritaria loucaça aqui na frente. Olha só. É gritaria. Ai, Uta. Não, Uta. Por favor. Piedade, cara. Piedade. Não, Uta. Colou atrás de mim. Eu acho que ele ia me eliminar. Vou ficar de olho nele. Olha ele ali. Ai, ele está me ameaçando. Amigo, amigo. Ai, ele está me ameaçando, velho. Não, por favor. Eu só quero seguir o Hippo e eliminar ele no futuro. Quando estiver maior. Não. Tá, eu acho que eu consegui escapar. Eu acho que eu fugi. Beleza. Consegui fugir do Uta. Mais ou menos. Ele está ali atrás ainda, ó. Mas está uma gritaria louca aqui na frente. Eu tenho que ver o que é. Vamos embora. Mais um Uta Raptor. Olha só. Ali não. Está vindo. Está vindo. Não. Amigo, amigo. Caraca, galera. Amigo, amigo. Ai, pessoal. Esses Uta vão me eliminar do coração, velho. Na moral. É só susto, velho. É só susto. Tá. Mas eu estou indo. O Uta está lá na cola. Calma, Uta, amigo. Vamos ser brother, cara. Vamos ser brother. Eu só quero chegar no Zipo. Agora que eu notei, mas eu acho que aquele hipo da esquerda é maior que o hipo do meio aqui, ó. Que está na minha frente. Caraca, galera. É uma família de hipo. É hipo filhote. Eu tenho quase certeza. Olha o tamanho desse hipo aí. E olha o tamanho do outro de trás lá, ó. Parece que esse aqui é bem maior. Pode ser também que seja tipo o ângulo, né, no caso. Mas parece que esse aqui é supremo. Vamos chegar aqui. Agachar. Eita. Cara, quase que eu me fui agora. Não, estou indo para onde, hipo? Volta aqui. Olha o hipo no dia que ele deitou, velho. Coitado do cara. Cheguei aqui na manha. Mandei amizade para ele. O cara está olhando para mim, ó. Face para o perigo. Então vocês não têm medo de mim? Chegar do lado aqui. Vambora. Tentar subir um pouquinho. Mas eu tenho quase certeza que é maior. Tenho quase certeza. Aí, pronto. Olha o tamanho desse aqui, ó. Ele parece pequenininho até. Não é? Ó. Eu acho que ele é menor, galera. Eu acho que ele é menor. O que vocês acham? É sim. Eu vou devorar um pouquinho essa carcaça aqui. Brincadeira. Estou trolando, estou trolando. Você é zoeiro mesmo, hein, cara? Agora está na hora da gente vandalizar. Vamos vandalizar o hipo. Chegar atrás dele aqui, ó. Já meteu uma voadora. Ó, toma. Lutinha. Aí, toma lutinha. Estou espancando aqui o hipo-rex. Está gritando e dor, ó. Ameacei ele. Pronto. Pediu socorro. Vocês viram? Derrotamos aqui o hipo-rex. Eu só não vou eliminar ele completamente porque os hipos estão em extinção. E eu não queria fazer isso, né? Coitado. Então eu só dei uma costa para mostrar que a gente está na liderança. Tá bom, vamos subir aqui agora e descansar um pouquinho. Falta esse aqui também, ó. Toma. Pronto, só para ele ficar esperto. Ó, deitou até, ó. É. Pediu clemência? É isso aí? Meu Deus, todo poderoso. Agora a galera está dialogando aqui com o hipo-rex. Estou trocando uma ideia com ele. Eu estou precisando me alimentar urgentemente. Felizmente, em relação à água tem aqui do lado, então está tranquilo. Eu até vou descer aqui, ó. Cadê, cadê, cadê? Para cá, ó. Aqui. Beleza, vou tomar um pouquinho de água. Cara, cheguei a entrar na água aqui. É para se hidratar mesmo. Agora eu vou tomar um pouquinho de água aqui, bem tranquilo. Aí depois eu vou subir e comer um pouquinho mais. E até vou ver aqui, ó. Espera aí. Vamos dar uma olhada melhor. 10%. E 40% de água. E olha só. Um baby diablo aqui passando. Diablo Ceratops. Ó, ele está aqui junto comigo. E aí, pequeno? Vou mandar amizade para ele. Beleza. Vamos sair correndo agora. E olha o hipo-rex ali. O que é isso? Está correndo, velho. Ameaçar ele. Caraca, velho. Passou. Nem deu bola. Você é moleque. Ouviu? Você é moleque. Isso. Vai embora. Foge. Sai daqui. Ih, vai ter luta. Estou ameaçando. Vai ter batalha? E de fato, olha o tamanho do cara, compara. Eu falei que era filhote. É hipo-rex filhote. Eu sabia. Aqui está agora a nossa confirmação. Que esse hipo aqui da direita é de fato menor que o outro. Ó, está colado. Estou sentindo aqui. Estou sentindo aqui que pode rolar alguma coisa. Caraca, galera. Olha que bonito. Pai e filho ali juntinhos. Muito juntinhos. Cara, calma aí. Fica tranquilo. Ih, já estou tomando dano aqui. De fome. Caraca, olha isso. Ele está muito perto agora. Ele está ameaçando. Está ameaçando. Vou ameaçar também. Está ameaçando o filho dele. Ou está ameaçando a gente. Eu não sei agora. Cara, que loucura. Olha só. Coi, 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 coi. Parece que está rolando furdúncia aqui. Estou se encarando. E a batalha? Cadê? Eu já estou tomando dano de fome porque eu estou precisando me alimentar. Vamos utilizar o faro até. Para localizar alguma coisinha. Vamos ver. Vai, vai, vai. Ele está mordendo ali. Que isso? Caraca, o cara mordendo aqui. Nossa. Ele estava mordendo e passou para o meu lado. Ele está comendo agora. Se alimentando. Isso, ele mente. Já acabou. Dourou nada. Um segundo. E ele está ameaçando. Eu acho que ele está com fome ainda. Godzilla está com fome. Ei, ei. Sai para lá. Qual é que é? Será que ele está pedindo um sacrifício? Pode ser. Devo apenas fazer um pequeno sacrifício para meus amigos deuses lá no vulcão. Tá, lá deitou ali agora. Beleza. Tá, vamos entrar para o meio da floresta aqui. Tentar procurar alguma coisa para a gente comer. Para se alimentar. Até porque eu já estou tomando dano. E bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Então, a gente teve essa migração aí. Quase deu batalha entre os hippos. Muito épico. Espero que você tenha gostado, se divertido mesmo. Não se esqueça de deixar o seu likezão. E principalmente ativar o sininho. Para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu. Até mais. E tchau. Fui. Acabou de chegar outro Hippo Rex aqui. Tem três agora. Caraca, chegou com uma tropinha de carno. Alguns, na verdade, são os mesmos carnos. Só foram lá buscar o Hippo Rex. Nossa, velho. É a reunião dos Hippo Rex agora. Com três Hippos aqui. E vamos sair correndo. Porque Galilinho Estrolador aqui já está cansado. Nosso pequeno Júnior aqui já teve muitas aventuras. Agora sim. Valeu a todos e fui. Era só isso mesmo. Só para dizer que tinha chegado mais um Hippo Rex. Vambora. Tchau. 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 Tchau.